Luís, palavra do dia, tá em Marcos, versículo 12 ao 30, a palavra do Senhor nos diz, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. Irmãos, eu quero dizer que certa vez, Jesus se assentou diante do gasofilácio, no templo em Jerusalém, e ficou observando as ofertas que as pessoas traziam para Deus, ele viu os ricos depositando ali grandes quantias de dinheiro, Jesus, porém, vê o coração, ele não valoriza aquilo que os homens valorizam, a Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração, tá em 1 Samuel 16, 7, a balança de medida de Deus, irmãos, ela é bem diferente da nossa, a maneira de Deus julgar as coisas é muito diferente, bem mais exata que a nossa, irmãos, como seres humanos, nós prendemos muito ao que vemos, mas o Senhor enxerga bem mais além, a palavra do Senhor nos fala que uma viúva pobre se aproximou e entregou apenas duas moedas, eram somente duas moedinhas insignificantes, se comparado às ofertas que os ricos traziam, mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele fez uma declaração impressionante sobre aquela mulher e a sua oferta, está lá em Marcos 12, 43, 44, chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre, ela colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver, essa informação de Jesus, irmãos, deixa claro que para Deus o que importa não é a quantidade ou o tamanho da oferta, o que vale é a intensidade do sacrifício, eu quero dizer para os irmãos que é tudo ou nada, para aqueles ricos não fazia tanta diferença se entregassem mais ou menos dinheiro no altar, não lhes varia nenhuma falta, mas para a viúva pobre sim, ela estava dando tudo o que tinha, aquelas duas moedas eram tudo o que ela possuía, ela estava ofertando a Deus o seu tudo, irmãos, da mesma forma, quando nós apresentamos diante de Deus para adorá-lo, para entregar a Ele, o que quer que seja, nós precisamos sondar o nosso coração, será que estamos fazendo de qualquer maneira, será que estamos lidando o que nos sobra, o que simplesmente não vai nos faltar, será que estamos lidando o nosso futuro, o nosso tudo, eu não estou me referindo apenas a ofertas em dinheiro, mas a tudo que entregamos a Deus, cantar, tocar, dançar, ajoelhar, bater palmas, levantar as mãos, prostrar, enfim, tudo o que fizermos para o Senhor, Ele deve ser feito intensamente, infelizmente, irmãos, muitas pessoas chegam às reuniões da igreja, e não tem disposição para adorar o Senhor, porque eles estão ali então, afinal, aquele é um culto a Deus, é para Ele, é uma reunião de pessoas que se ajuntam para adorar o Senhor, algumas pessoas comentam no final das reuniões, que na opinião deles, o culto foi bom, outras não gostam, mas será que elas perguntaram a Deus, se Ele gostou do culto que elas lhe ofereceram, será que você perguntou ao Senhor, se o Senhor está satisfeito com o culto que você ofereceu, eu quero dizer que sei que algumas vezes estamos cansados fisicamente, ou até mesmo emocionalmente abatidos, mas ainda assim precisamos nos esforçar, nos sacrificar, precisamos adorar o Senhor intensamente, quando nós dispomos a fazer isso, em poucos minutos, as nossas ofertas, as nossas forças, amém, se renovam, tanto no corpo como na alma, é realmente impressionante, quando alguém se dispõe, a dar o seu tudo para Deus, eu não estou dizendo de maneira alguma, afirmando que as expressões de nossa adoração, são necessariamente vistas exteriormente, às vezes vamos nos aquietar, nos braços do Pai Celestial irmãos, às vezes ficar em silêncio, mas ainda assim, com os corações intensos em sua presença, também não estou falando somente da adoração, com muitas pessoas, a sós com o Senhor, a nossa entrega, a Ele não deve ser diferente, afinal Ele é o alvo, da nossa adoração pública, ou secreta, o que não podemos aceitar irmãos, é o comodismo, não podemos ofertar ao Senhor, de qualquer maneira, não podemos lhe dar algo, que simplesmente, não nos custe alguma coisa, Davi viu isso, quando ele se propôs, a comprar o terreno, para fazer a casa de Deus, ele não queria que nada fosse de graça, simplesmente, ele foi e pagou, o rei Davi, ele é um exemplo para nós, quando ele levantou um altar ao Senhor, nas terras de Araúna, ou Jebuseu, este queria dar o terreno, os bois, os trilhos, e a lenha para o sacrifício, mas Davi recusou-se recebê-los, ele pagou o preço devido pelo terreno, e ofereceu ao Senhor, os seus sacrifícios, ele pagou um alto preço, para ofertar ao Senhor, as suas palavras, a Araúna foram, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos, que não me custam nada, está lá em 2 Samuel 24, 24, eu quero dizer irmãos, que para dar a Deus, o nosso tudo, não é um peso, e nem um fardo, é uma oferta de amor, e de gratidão, é o mínimo que podemos fazer, para um Deus, tão maravilhoso, e digno, ele nos deu o seu melhor, eles nos deu, tão intensamente, a ponto de entregar, a sua própria vida, ali na cruz, algumas pessoas, não querem dar a Deus, algo que não, não os lhe custe, algum sacrifício, enquanto estão, confortamente, servindo ao Senhor, tudo está bem, mas no momento, em que são desafiadas, a sair de sua posição, de comodidade, tudo muda, encontram muitas desculpas, mas a verdade, é que não estão dispostas, a dar a Deus, intensamente, não querem pagar, o preço de ir aos ensaios, do grupo de louvor, qualquer atividade extra, é motivo de reclamação, até mesmo os eventos, promovidos, para aumentar a comunhão, são criticados, não querem pagar, o preço de chegar, antecipadamente, aos cultos, para se prepararem melhor, ficam insatisfeitos, com o sistema de som, mas não se dispõe, a ajudar em nada, não repõe, nem as cordas, da guitarra, que eles mesmo, arrebentaram, eles se perguntam, afinal, para que servem, os meus dízimos, não querem pagar, o preço de estudar, para desenvolver melhor, os seus talentos, não sacrificam, um centavo, para investir, em aulas de canto, dança, ou de seu instrumento, na maioria das vezes, acham que já sabem tudo, quando na verdade, há sempre tanto a aprender, não se dispõe a orar, não se dispõe a, jejuar, ou ler a Briba, a palavra do Senhor, estão fora de cogitação, vida devocional, irmãos, é algo que não existe, no vocabulário, de muitas pessoas, que estão dentro da igreja, está na hora de mudar, está na hora de buscar mais o Senhor, de ver aquilo, que nós estamos fazendo certo, e aquilo que nós estamos fazendo errado, ver se nós estamos agradando a Deus, ou não, que tipo de adoração, você tem oferecido a Deus, você tem se dado, intensamente a Ele, você tem pagado o preço, tão baixo, se comparado, ao que Ele pagou por nós, eu quero dizer, irmãos, se você quer ter mais de Deus, dê mais você para Ele, vou repetir, se você quer ter mais de Deus, dê mais de você para Ele, só assim, Ele vai poder te multiplicar na tua vida, e te dar o mais, daquilo que você tem buscado, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. e aí Amém. Amém.